salve salve comunidade canavieira estamos aqui ensinando mais um vídeo hoje aqui no carrego de cana hoje aqui o carrego aqui comigo é diferente estou aqui com os caminhões de cana aqui chamei para levar essas canas de cimenta aqui para outra área que é distante não dá para falar no trator não vou mostrar a rapaziada aí a rapaziada está carregando a cana cuida a comunidade canaveira o dia hoje é depressão vamos lá oi celeste não entendi positiva vamos aqui na rapaziada aqui aí está o motorista preparado de matarijo celeste motorista mecânico operador esse tem a senha dá um joinha aí celeste para a galera ver tua está de boa está lutando pressão aí engrandou uma marcha aqui mas já tirou já olha aí está o negócio operando e aí e aí caracol o cara do vinte e dois quatorze positiva mostrar a galera é mostrar a galera caracol e aí outro aí é outro melo positiva daqui a pouco a gente está vendo esse vídeo aí no youtube é ali está a ferramenta dele carregada ali a vinte e três e dezoito escovada carregada de cimento e o operador é Felipe aqui é um taburarim aqui é taburarim destino final engenho e vinagre olha aí o negão celeste está ali dando pressão caracol caracol foi tomar uma ontem e daí não viu que o pneu do caminhão estava furado olha legal essa oinha aqui comandante descarregando esses três caminhões aqui na casa que só tem dois e o outro está chegando ainda comandante repressão comandante comunidade canarieira comandante comandante e aí ó tem aqui para oeste Aplausos